Depois de mais de duas horas de carro pelo deserto, eu estou aqui em Petra, minha gente, na Jordânia. Que difícil que foi conseguir entrar nessa turma aqui, viu, gente? Mas eu estou muito feliz que eu consegui e a gente vai entrar agora e eu vou mostrar para vocês tudo de Petra. A excursão é paga, a RH do navio que organizou e foi o olho da minha cara. Mas sabe aquelas coisas que você vai fazer só uma vez na vida? Pois é, é Petra, gente. Então nós chegamos aqui depois de uma jornadinha aí de carro, que foi uma vanzinha que trouxe a gente, somos em cinco, o nosso grupo. E foi tudo incluso, né? Tem a entrada de Petra, tem o almoço e a viagem. Incluso foi 250 dólares. Mas eu vou pagar com alegria, né? Paguei com alegria porque é uma coisa muito, muito, muito especial que eu queria muito ver, gente. Eu queria muito ver Petra. E eu achei que eu não ia conseguir, tinha ficado triste porque não consegui ver pirâmide. Não vou conseguir em Israel de novo. Mas Petra, Petra sim. Então é isso, gente. Nós estamos aqui já entrando no caminho, chamado Via Sacra, que é a Via Santa porque dá acesso às tumbas dos deuses. E é muito legal isso aqui, cara. Aqui é um caminho que foi criado por eles, pra que a água chegasse até lá embaixo. Dá pra ver um peixe aí, né? Essa é a parte mais estreita do cânion, gente. E nós já estamos chegando no ponto mais alto dessa caminhada linda entre os cânions. Ah, meu Deus do céu! Que isso! Eu estou chegando no ponto mais alto dessa caminhada linda entre os cânions. Vamos ver, agora é o 1h10. Qual hora você quer se encontrar aqui? Porque isso é... Você está vendo as pessoas subirem ali? A galera está subindo pra tirar foto lá de cima, gente. Essa foto famosa. Então é isso, gente. Petra, a cidade perdida. Petra, segundo o nosso guia, perdida porque em algum momento da história aí, entre todos os comandos da história e dos impérios, Petra é como se fosse um ponto de encontro, porque era caminho aí pra... Como é que fala trading, né? Como é que fala trading, né? Em português? Caminho do comércio, né? Fazia parte da rota do comércio. Era um ponto estratégico, então aqui se reuniam pessoas de muitos países diferentes, inclusive tem algumas inscrições nas pedras com letras romanas e do Império Otomano também. Então, dos egípcios também e tem algumas tumbas aqui de famílias da época, mas essa cidade ela ficou escondida por um tempo. Os locais não quiseram que as pessoas encontrassem e se perdeu depois que tudo, toda essa questão comercial acabou, por um tempo foi perdido. Porque a gente está falando aqui, gente, de 500 anos antes de Cristo, 300 anos antes de Cristo, 50 anos antes de Cristo, falando dos poderes, né? Dos governos e tal, então... Isso aqui é muito antigo, minha gente. É muito antigo. Mas é muito legal estar aqui conhecer Petra. E agora o nosso guia nos deixou, deixou a gente à vontade, pra dar uma volta aqui e... A gente precisa almoçar e voltar. Teatro. Agora nós vamos almoçar nesse restaurante, que está incluso o almoço na Tor. A gente precisa ver aqui. A gente precisa ter aqui. Então, vamos lá.